Oi pessoal, então eu vou tentar falar nesse vídeo de algumas coisas que eu fui coletando de informação sobre o acidente de Fukushima Só que a gente gasta mais tempo para preparar uma apresentação assim, se for para ficar mais ou menos polido, do que para discutir o assunto Então como a proposta da discussão já é um pouco diferente, eu vou fazer uma narrativa de informações que eu coletei E a maioria delas está no Youtube mesmo, se alguém quiser procurar alguma coisa mais depois Então qual que é a ideia da energia nuclear? Você consegue fazer calor sair a uma taxa mais ou menos constante de um combustível E ferve água e faz uma turbina girar E essa imagem aí ilustra o que a gente lembra de reator nuclear, eu acho, quando a gente vai falar no assunto Mas na verdade esse tipo de torre aí é só poucos reatores que vão ter Que quando você faz um reator longe de uma fonte de água abundante como o mar Um rio grande e tal, aí você vai ter esse tipo de torre de resfriamento Mas está no Simpsons e tudo, vai aparecer esse tipo de imagem Então eu achei melhor tentar discutir o problema da energia nuclear Ao mesmo tempo que eu já vou apresentando o caso A ideia não é dar uma aula sobre reator nuclear E aí eu pensei se valia a pena falar um pouco de Chernobyl e tal Mas Chernobyl, por ter acontecido já há 30 anos E por ter sido na União Soviética e naquele tempo tudo A gente tem menos informação na verdade E aí de Fukushima, que é o acidente mais recente A gente tem bastante coisa disponível E é fácil de conseguir mais informações Então eu prefiro fazer essa discussão Ou escolhi que é mais fácil fazer essa discussão A partir do acontecimento de Fukushima Então na média Quando eu pergunto para uma pessoa aleatória Para os meus alunos O que eles lembram Quando a gente fala de Fukushima Ele fala que teve um tsunami e aí deu problema no reator E aí tem o primeiro mal entendido Da história e que sobretudo a indústria nuclear gosta desse mal entendido Se você olha para o mapa do Japão Por exemplo esse aqui Então o lado de dentro aqui do Japão Está de frente para o continente Para o lado Para o norte da China E esse espaço do lado direito É o que está aberto para o Pacífico Então quando teve o terremoto em 2011 O epicentro dele foi muito perto do reator É o que está marcado aqui E aí Nessa área A gente teve O tsunami Que chegou com bastante força Em Fukushima Daiichi E essa Fukushima Daiichi Ficou famosa Eu digo famosa Porque foi lá que aconteceu o principal problema Mas eu queria chamar a atenção Para o fato de que Na área Do próximo ao epicentro Aqui Você tem Oganawa Que pelo que eu entendi Está desligado Mas funcionaram reatores nucleares lá Por bastante tempo Eu não fui procurar Mas acho perfeitamente provável Que exista combustível nuclear lá ainda Que existia no dia do Do tsunami Então Fukushima é um município que está por aqui E aí tem Daichi E Fukushima Daiichi São duas usinas Separadas uma da outra E mais para baixo ainda tem essa de Tokai E Tóquio não está longe Então eu estou falando disso Porque A gente Eu incluso A gente tende a confundir Falar Teve um acidente Num reator nuclear E na verdade Cada uma dessas usinas Além de ter sido várias Que foram Atingidas pelo terremoto Pelo tsunami Cada uma dessas usinas Tem vários reatores Assim como o Angra dos Reis No Brasil Tem dois E estão construindo O terceiro reator Esse aqui é um mapa Das usinas Japonesas Segundo a figura Que eu achei Como elas estavam Em junho de 2015 Então O Ganawa Que está Ali para cima É um pouco para cima Do epicentro Se eu não estou enganado O epicentro era por aqui Comparando com aquela outra imagem Que eu acabei de mostrar Então O Ganawa Tem três reatores E aí Fukushima Daiichi Que é onde foi o maior problema O tsunami chegou com mais força Tinha seis reatores E Fukushima Daiichi Mais para baixo Mais quatro reatores E Tokai aqui para baixo Mais Dois reatores Por que eu estou falando disso Então Então na verdade O tsunami Não atingiu Um reator O tsunami E o terremoto Atingiram pelo menos Um Dois Três Quatro Cinco Seis Mais seis Doze Mais três Quinze Então Quinze Reatores Estavam muito Próximos Alguns Reatores Estavam desligados Para manutenção Cotidiana Assim É convencional Ele está desligado Algum deles Está desligado De vez em quando Então O que aconteceu Foi que Na hora do terremoto Os reatores Têm um detetor De abalo sísmico Então Os reatores Foram desligados Automaticamente Um segundo Depois do terremoto Eles foram desligados E entender Tudo Que está relacionado Ao reator Não é Não é simples A gente tem que discutir Bastante coisa Mas então Eu queria chamar a atenção Para o seguinte fato É Isso aqui é um outro vídeo Que eu achei A Desse canal aqui E Esse Senhor aqui Ele é O diretor Da usina De Daini Que Daini É a que foi É menos Alvo de notícias Fukushima Daini É a que está Para baixo Nada derreteu Ou explodiu Lá Mas aqui Ele mostra Já que essa usina Ficou inteira Dá para entrar lá Então ele mostra Que aqui Por exemplo Está cheio de areia Tudo aqui Isso aqui é a parte elétrica Que controlava Os motores Que iam fazer circular Água Para esfriar o reator Então Entrou Encheu de água Esse salão aqui Que é uma sala de máquinas Acho que alguns lugares Aqui ele mostra Até onde a água chegou Não sei se é essa marca Que ele está falando Ele imagina Que a água chegou Até ali Aquela altura Enfim Então só para dizer Que o problema Não foi só o terremoto O terremoto desligou A usina Só que Depois de desligada A usina tem que manter O sistema de circulação De água Funcionando por muito tempo E E Qual foi o problema Então Nos reatores Que 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 Ficaram um problema grave Como os de Fukushima Daishi Foi que O tsunami Que chegou Uma hora Depois Do terremoto Destruiu As máquinas Ou as bombas Ou gerador Que mantinha Funcionando A circulação de água Então essas imagens Que estão Acabando de mostrar Aqui agora Em Daini Eles conseguiram Puxar A eletricidade De 5 km Para trás Da usina Continente adentro Não sei Não entendi exatamente De onde que veio Mas eles puxaram Os cabos Trabalharam de madrugada E aí Conseguiram Fazer Os cabos Chegarem Até Até a usina De novo E aí Aqui ele está andando Na parte da usina Que está desligada Agora De Daini E só para mostrar Aqui Então ali não tem problema Nenhum Está tudo desligado Só que Esse aqui É o Um dos grandes Problemas Que Em geral O público Não Não entende exatamente Isso aqui é uma piscina É Que fica em cima Do reator Onde é guardado O combustível Usado Porque como até hoje A gente não sabe direito O que fazer Com combustível O padrão Em qualquer usina Do planeta É você É você tirar As barras De dentro Do reator E deixar Nessa piscina Então Essa piscina Você tira O combustível De dentro Do reator Sem tirar O combustível De dentro Da água Então Então por dentro Da água Você leva Ali Porque a água Protege Da radiação E dissipa O calor E essa água Tem que ficar Circulando Por muito Tempo Depois eu vou Falar um pouquinho De o que Dá para fazer Com o combustível Para tirar Da piscina Mas Só depois De cinco anos Dentro da piscina Sem deixar Essa água Ferver Então Que você vai Conseguir tirar O combustível De dentro Das piscinas Então O que acontece No O que aconteceu No reator De Fukushima É que Nessa região Aqui Onde os dois Funcionários Estão aqui Agora Eles estão Debaixo Do reator Essas barras Que estão aqui Que eles estão Apontando ali E tal Isso aqui É a parte Debaixo Do reator Nuclear Então O que aconteceu Foi que Superaqueceu O reator Derreteu Um monte De coisa Que não Deveria Derreter E essa Parte Do reator Lá Foi destruída E Aqui para baixo Em algum lugar Aqui Deve estar O que sobrou Do reator Agora Todo derretido De Fukushima Da Ishi O de Daini Que é esse Que a gente está Vendo agora Não aconteceu nada Então Como não aconteceu Nada Aqui Ainda tem Combustível Na usina Mas eles Tiraram do reator Deve estar Tudo dentro Da piscina E aí Eles podem Andar por ali Sem problemas Então Eu concordo Com o argumento De que Enquanto está Tudo funcionando Direito Não é perigoso A gente Consegue lidar Com Energia nuclear Só que tem Muitas coisas Que podem dar errado E aí Que está a minha questão Então aqui É o diretor Da usina De Daini Falando Que o Que então O combustível Derreteu Vazou De uma câmara Que fica Pressurizada Ali em cima E provavelmente Está no chão Por aí Num lugar Que é semelhante Aquele Então Para procurar Um pouco mais De detalhes Sobre o que Aconteceu Em Fukushima Eu tentei Achar várias Fontes E a informação Em jornal Costuma ser Muito simplificada Ou já Vendida Com algum tipo De tendência Então Eu Estou vindo De um viés Contra a energia nuclear E fui procurar O que fala Quem é a favor Então Eu achei Esse vídeo Aqui Que é uma Apresentação Na Sociedade Francesa De energia nuclear Desse senhor Que é o Jean-Pierre Pervis Então A França Tem muito interesse Na questão nuclear Porque eles Vendem metade Do combustível Nuclear Do planeta E então Esse vídeo Aqui Foi uma apresentação No começo Desse ano Em que O Pierre O Pierre Não, desculpa O Jean-Pierre Ele dá Uma Apresentação Para falar Sobre qual é O estado Do Do Negócio Do Do acidente Lá O que Que já fizeram Até aqui E aí Desse vídeo Tem bastante Informação Que eu acho Interessante E é de um Cara que é A favor Da Energia nuclear Então O que ele está mostrando Nessa primeira imagem Aqui É Então Os quatro Reatores De Fukushima O quinto E o sexto Aqui do lado O quinto E o sexto É Tinham sido Desligados Em janeiro De 2011 E agosto De 2010 É Então Por isso Ali não teve Nenhum acidente Grave O que não significa Que não é um problema Já vou explicar Isso depois E aqui Nos quatro Reatores Aqui foi o problema Mais sério Esses três Estavam funcionando No dia Do tsunami O reator Quatro Também estava Desligado Desde dezembro De 2010 Então O mar Está aqui Aqui na frente Está difícil De ver Nessa imagem Mas tem um muro Aqui De quase Cinco metros De altura É Mas o tsunami Deu Naquele lugar Ali Ele passou De 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 Dez metros Doze metros É Mas aí Quando eu Estou falando Daquilo Do reator Estar desligado E falo Que ele ainda Pode ser Um problema É Basicamente Por causa Dessa tabela Aqui Que o O O Jean-Pierre Está mostrando Então Quando você Desliga Um reator O reator Um É de um Tipo Então Ele tem Uma potência 460 O 2 E o 3 Tem outra Deu terremoto Um segundo Depois A potência Deles Diminuiu Aqui Para 20% Vamos dizer De quase 500 Caiu para 100 E esse Aqui De quase 800 Caiu para 160 Aí Depois De um Minuto Caiu Um pouco Mais Depois De uma Hora A potência A potência Ainda está Nos 20 MW E Depois De uma Hora Então Do terremoto Com o Reator Desligado Era nessa Potência Que ele Trabalhava Quando chegou O tsunami Então Isso Ilustra A primeira Coisa Que as Pessoas Precisam Entender O tsunami Não aconteceu Quando o Reator Estava Na potência Máxima Muito Pelo Contrário Se ele Estivesse Na potência Máxima A A gente Ia Ter um Problema Bem Mais sério E aqui Na verdade Eu acho Que ele Se equivocou Numa Coisa Na tabela Ele Está Falando De A potência O reator É 460 E um Segundo Depois Estava Em 96 96 O problema É que Esse 460 É de potência Elétrica É a eletricidade Que sai Da usina E Esse valor Aqui Eu acho Que é a potência Térmica Que é Então o calor Produzido no reator Que não é a mesma coisa Porque quando eu Produzo uma quantidade De calor Eu não consigo Converter ele Todo em eletricidade Mas enfim Isso ilustra O ponto Que Essa potência Diminui Só que não Diminui Tão rápido Depois De 20 Para 8 Ela demora Um dia Em uma semana Ela cai mais metade Cai para 4 Depois em um mês Para cair outra metade Depois em um ano Ela vai cair Para 0,1 Só que Se você pensar Em 0,1 Megawatt Isso é 0,1 Vezes 10 à terceira Kilowatt Se você quiser Então Isso dá uma potência Um ano Depois Isso aqui Ainda dá uma potência Que é de Mais ou menos 100 fornos elétricos Desse que você tem Na sua cozinha Na potência Máxima Deles Então Por que Isso é um problema Se você coloca 100 fornos Em um espaço Muito pequeno Aquilo ainda Vai esquentar Então Se você não Controlar a temperatura Ele vai dar Um problema Ele vai evaporar A água Se passar De 100 graus E quando Isso acontecer Vai começar A superaquecer O reator E os problemas Mais sérios Vão acontecer Então Aqui Só para Ilustrar Uma Um ponto Também Que a gente precisa entender Sobre esse tipo De reator Que tem em Fukushima Essa câmara Aqui do meio É onde Aqueles dois funcionários Estavam Visitando No vídeo anterior Que eu mostrei De Dainy Então Os dois senhores Estavam aqui Apontando Para essa parte Aqui Que isso aqui É o reator Então Nessa imagem Ele está ilustrando Que O reator Derreteu O combustível Nuclear Aqui dentro Um pouco Eles acreditam Que caiu Para cá Ninguém sabe O quanto Caiu O quanto Isso pode ter feito Um buraco No concreto Porque fica Uma temperatura De 3000 graus Dessa ordem Mas Enfim Isso aqui Ilustra um pouco Para a gente Se localizar Comparando com Aquela imagem Anterior De Dainy Que então Aqui Essa altura Aqui É o tamanho De uma pessoa Um pouco mais Talvez Que o tamanho De uma pessoa Então Essa parte Do reator Ela pode Ficar Lacrada Num caso De emergência Como aconteceu E aí Quando ele Começa A derreter A gente Tem um problema Porque Por padrão O negócio Funciona Com nitrogênio Lá dentro Você não Você não pode Deixar Um gás Que seja Inflamável Enfim Que Que possa Estragar Alguma coisa Né Então Então O que acontece Aqui Nessa parte Do reator É que Se Ele superaquecer Os próprios Componentes Do reator Começam A derreter Alguns Alguns Vão Reagir Com água O principal Deles É o Zircônio Tem Zircônio Metálico Que é ZR Aí ele Reage Com H2O E aí O oxigênio Se liga Com o Zircônio Vira Óxido De zircônio E isso libera Hidrogênio O hidrogênio É explosivo Então O hidrogênio Que é um gás Bem leve Ele tende a subir E ir para a parte De cima Do reator E aí A gente tem O segundo problema Quer dizer Pelo menos O segundo problema Que é o fato De que Na parte De cima Do reator A gente tem As piscinas Que guardam Combustível Então Cada barra De combustível Nuclear Eu não sei Qual o tamanho Exato dela Eu sei que são Alguns metros 4 ou 5 metros E eu sei Que Elas são finas Não muito mais Espessa Que um cabo De vassoura Então ela é Zircônio Por fora E dentro Vai o combustível Nuclear Urânio Então Antes de usar Essas barras De combustível Elas não tem Nenhum perigo Assim Se você procurar Tem vídeo De eletronuclear Mostrando O processo Do combustível No Brasil Para levar Para Angra Eles pegam É um caminhão Comum De supermercado Eles Pegam a barra Colocam Na carroceria Do caminhão Coberto Com uma lona Ali E Polícia Batedores Lado e tal Claro que Ninguém quer Que o caminhão Sofre um acidente Mas assim Não tem Não tem Nenhuma proteção Especial Por se tratar De combustível Nuclear Porque antes De usar O combustível Ele não É perigoso Ele vai emitir Um pouco De radiação Mas A menos Que você Ficar Dormindo Em cima Dele Por muito Tempo Isso não é um problema É O problema O problema É que Depois De usado Esse combustível Aí É outra situação Quando você Faz a fissão Do urânio Que é um átomo Enorme Tem 90 É 90 92 Prótons 91, 92 Enfim Qualquer um desses Urânio, plutônio, tório É um elemento enorme O núcleo é enorme Depois que você Arracha ele Você vai formar Vários outros elementos Químicos E Esses vários outros Vão ser Radioativos A imensa maioria E Então Quantas barras Dessa tem Num reator Então Como aquele reator Da O número 1 De Fukushima Ele é menor Lá você tem Cerca de 400 barras No núcleo Do reator Quando ele está Funcionando No 2 E no 3 548 Então Esses 3 Reatores Estavam ligados Essas 3 Barras Estavam Fazendo Os reatores Funcionar Naquele dia Então acontecia Fissão nuclear Dentro deles O problema É que Nas piscinas Que estão Em cima Você tem Você tinha No dia do acidente Mais 292 Barras No primeiro 587 No segundo 514 No terceiro E o quarto Reator Que estava Desligado Por isso Que eu falei Que não Dá para Descartar Que ele Também Foi um Problema O quarto Reator Tinha 1331 Barras Lá na Parte de cima Dele Então Isso dá Um monte De barra De combustível Os reatores 5 e 6 Que eu falei Que foram Menos Atingidos Pelo tsunami Também Tinha uma Quantidade Enorme De barras De combustível Lá E mais Do que Isso Como ninguém Sabe O que fazer Com o lixo Nuclear Direito Até hoje A piscina Comum Que tem Uma imagem Aqui Em que O Jean-Pierre Mostra Onde Fica Aqui Piscina De combustível Comum Que está Aqui atrás Dos 4 reatores Então Essa piscina Também Estava Cheia Com 6 mil Barras De combustível Então O que eu quero dizer Com isso É que Um reator Tem 400 barras De combustível Ou 500 Se você quiser Ali Então Se você somar Todos Esses números Aqui Isso Dá Um número Muito maior Do que 500 De barra Porque É praticamente Todo combustível Nuclear Que aqueles Reatores Queimaram Em 40 Anos E Aí Isso É o tipo De coisa Que eu Não Aceito Não Consigo Entender Por que O pessoal Da indústria Nuglar Faz isso Então Vai para uma Estocagem Segura O que é Uma estocagem Segura Porque ela Não está Sendo usada Ainda Alguns vão Falar De abrigo Geológico E etc Mas não Vai para Abrigo Geológico As pessoas Não estão Mandando As usinas Não estão Levando O combustível Para Abrigo Geológico Então Qual Que é O problema Disso O problema É que Como eu falei O hidrogênio Sobe E quando O hidrogênio Sobe Foi isso que Aconteceu No primeiro No reator Número 1 Ele Sobe E em algum Momento Ele pode Explodir Então E quando Ele explode Ele está Perto Das piscinas Então O que Aconteceu No reator 1 Que explodiu Foi que Teve A explosão De hidrogênio Destruiu O prédio Só que A destruição Do prédio Não Destruiu As piscinas Pelo menos Aparentemente Então Quem é Pronuclear Em geral Vai dizer Está vendo Conforme Planejado A construção Aguentou Uma explosão De tal Jeito E etc Mas enfim Poderia Não Ter Aguentado Então O grande Problema Que Poderia Ter Acontecido E que A gente Deu Sorte Que Não Aconteceu Foi se Essa explosão Atinge Combustível Sólido E esparrama Combustível Sólido Na atmosfera Foi isso que Aconteceu Em Chernobyl Então Tem uma Contaminação Na região De Fukushima A gente Vai Falar Disso Daqui A Lembrar Que Mais do Que Do que Essa contaminação Que aconteceu Poderia ter acontecido Uma infinitamente Pior Se combustível Sólido Tivesse sido Esparramado Na atmosfera Então Nos Reatores 2 E 3 Eles Conseguem Monitorar A pressão Em qualquer Reator Então Foi juntando O gás Lá dentro Aquela Bolsa Aquele Núcleo Do reator Fica Fechado Aqui Inicialmente Só tem Nitrogênio E Aí Quando Começa A dar Errado Que Não tem Água Circulando Começa A ir Hidrogênio Acumular Aqui dentro E aí O que Você pode Fazer É simplesmente Abrir uma Válvula E jogar O hidrogênio Na atmosfera Para evitar Que ele exploda E quando Você faz Isso Junto Com o hidrogênio Vai um monte De outros elementos Químicos Que são radioativos Vai césio Vai iodina Iodina Vai telúrio Todos em versão Radioativa Então Eles tentaram Fazer isso E conseguiram Fazer isso No reator 2 E no 3 E aí Isso Produziu A grande Contaminação Vamos dizer Que foi Planejada No sentido De que Eles sabiam Que era isso Que ia acontecer No 1 Eles não Conseguiram Abrir a válvula Para jogar o gás Fora E aí Pode ter sido Falha humana Mas enfim Eu acho que Perde tudo Tudo que aconteceu No acidente Foi só um detalhe Então No reator 1 Eles não Conseguiram Abrir a válvula Automaticamente Deu um monte De problema Em tudo Que tinha no prédio E quando Eles tentaram Ir lá Andando Para resolver O problema Tem um outro Documentário Que eu vi Que mostra Essa parte Eles tinham 17 minutos Que os funcionários Podiam ficar No pátio Que eles iam ter Tomado a dose De radiação Que pode tomar Em um ano Então eles tinham 17 minutos Para ir e voltar Tipo isso E eles não conseguiram Chegar até a válvula Ninguém sabia exatamente Onde que era a válvula E como caiu Uma parte do prédio Eles não conseguiam Enxergar Estava tudo escuro Não tinha eletricidade Cheio de destroços No meio do caminho Enfim Foi meio complicado Então o que eles fizeram Foi A primeira coisa Foi ir para o prédio Desculpa O que eles fizeram Depois de passar Do acidente Foi começar A recuperar Essas barras De combustível Que estão Nas piscinas Porque eles Têm um medo Terrível De que se tiver Um outro terremoto Ou um outro tsunami De que o prédio Pode cair E você pode Eventualmente Não conseguir Resfriar Essas milhares De barras De combustível Que estão Nas piscinas E isso Poderia ficar exposto Isso poderia Ser um novo Um novo acidente Inclusive Poderia Começar Uma reação Nuclear De novo É pouco provável Mas é possível Então o que eles fizeram O prédio 1, 2 e 3 Está muito destruído E O 4 Um pouco menos Então o que eles fizeram Primeiro foi Ir no prédio Do reator 4 Construíram Um prédio Anexo Aqui Já vai ficar claro Por que eles tiveram Que fazer isso Porque eles não queriam Comprometer A estrutura Do atual prédio E eles fizeram Isso Para poder Colocar um robô Um robô Um guindaste Aqui Para esse guindaste Tirar As barras De combustível Da piscina Porque não é uma coisa Que uma pessoa Vai carregar Então Como que Só para mostrar Como que funciona Isso Então Como eu vinha falando Então só para mostrar Como que funciona Para tirar as barras Eu achei um outro vídeo Aqui Esse vídeo É É da Associação de Ingeria elétrica Do Dos Estados Unidos Ou internacional Acho Mas enfim Aqui mostra Como que faz Para retirar Então Vem aquele guindaste Em cima da piscina Enfia um braço Lá Pega Uma barra De cada vez Puxa Para fora A barra Que é o que está fazendo Aqui agora E como esse combustível É velho Ele esquenta Ele tem uma potência Mas é pouca Então eles tiram Aquelas barras E colocam dentro Dessa Desse cilindro Metálico Aqui Eu não sei Por que eles não estão Mostrando toda a imagem Do cilindro Então esses braços Aqui vão puxar Cada barra Colocar dentro Do cilindro E o cilindro É grande E ele tem Uma massa De metal Grande Então O calor Que vai saindo Da barra Vai esquentando Um pouquinho O cilindro E o Só estando Em contato Com o ar O cilindro Discipa O calor Para o ar Mas o cilindro Vai ficar Morninho Se você Encostar A mão Nele Ele vai Estar Uma temperatura Bem Morna E é assim Que você Tira O combustível Usado De dentro Da piscina Pelo menos Cinco anos Depois do combustível Ter saído De dentro Do reator Nesses primeiros Cinco anos Não consegue Colocar A barra De combustível Dentro Daquele cilindro Porque Ele ainda Vai estar quente Vai esquentar Demais O cilindro E aí Não é seguro Fazer isso Então Voltando Para Para o caso De Fukushima Então O que eles fizeram Foi colocar É Construir esse prédio Que foi Impressionante Foi muito rápido Para construir Começar a construir Defender o projeto Em 2011 Terminaram em 2013 Maio Desculpa Terminaram em novembro 2013 E aí 18 de novembro 2013 O hall Das piscinas Ficou acessível Usando O sistema Ali Então Com isso Eles Começaram A tirar As barras De combustível E aí Eu só queria mostrar Uma imagem Aqui Tendo um caminhão Carregando a barra Aqui Então Tinha Pelo que eu entendi Tinha até combustível novo Que estava lá dentro Do reator É 62 62 viagens Para transferir Todo o combustível Esse processo De evacuação Então Do reator 4 Evacuação Do combustível Do reator 4 Que é o mais fácil De tirar o combustível De lá Demorou um ano Não um ano Para construir o prédio Um ano Entre o final De 2013 E o final De 2014 Porque é devagar Para tirar cada uma Daquelas 1300 barras Que tinha no reator 4 Então qual Que é o problema Agora O problema É que os outros Reatores Estão Os prédios Dos outros Reatores Estão Totalmente Destruídos Então Isso aqui É do reator 3 Por exemplo Eles estão Tentando ver Exatamente Como que vão fazer Para retirar É Porque o problema Tá Que a piscina Foi coberta Por destroços Do prédio Que é mais ou menos Isso que a gente Está vendo aqui Então Onde que está Outra imagem Aqui Enfim Você tem que tirar Uma barra De um combustível Nuclear Usado Que é Altamente Perigoso Você não quer Que esse prédio Caia Que a piscina Esvazie E você tem que Fazer uma obra Para retirar Todo esse entulho Aqui Para depois De alguma forma Trazer aquele guindaste E com aquele guindaste Você conseguir tirar O combustível Então Cada reator Vai ter um projeto Próprio Para isso E aqui está O que Que vão fazer No reator 3 É Reator 1 e 2 Estão vendo Que tipo de telhado Eles vão colocar Então O objetivo É Começar A extração Dessas barras Dos reator 1 e 2 Em torno De 2020 Então Porque tem um monte De problemas Você não pode Deixar aquilo exposto Se der uma tempestade E se der um Tufão E se der outro Terremoto Se alguma coisa Der errado Começar a evaporar Água Você não quer Deixar aquele Vapor Ir para a atmosfera Porque Tudo ali Vai estar contaminado Pode estar Contaminado Com Algum tipo De resíduo Nuclear Então Em vários Desses lugares Eles estão Trabalhando Com robôs Como Esse aqui Por exemplo E Algumas Pessoas Têm a ilusão De que Robô Já faz Muita Coisa Mas A própria Empresa Que cuida A Tepico Que é Quem Mantém Os reatores Lá Eles estão Fazendo Robôs Concursos De robôs Em que O desafio É Usar Uma chave De fenda Um serrote Uma coisa Do tipo Então Para ilustrar Outra parte Do problema Só No caso Do reator 1 Da unidade 1 Está escrito Aqui Esse vídeo Está no canal Oficial Da Tepico No Youtube Então Tinha ficado Destruído Assim A parte De cima Do reator Que é Esse que Teve Explosão Então Eles Construíram Uma capa Em volta Ali Deixa eu Achar Aqui Outra imagem Eles Chamam De Painéis Então O painel Estava destruído Assim Eles Cobriram Com esses Painéis E ficou Assim Só que Não dá Para trabalhar Com aqueles Painéis Lá Então Eles Vão Ter Que Tirar E o Problema Isso Aqui É a imagem Oficial Que a empresa Está mostrando Então Isso Aqui É como Está A parte De cima Das piscinas Então O telhado Caiu Ele Está falando Que é assim Que você Vai ter Que tirar O combustível Mas Então Vai ter Que tirar Todo Aquele Entulho Ali De cima Antes De começar A fazer Isso Então É um processo Lento Vai demorar Anos Para eles Conseguirem Esvaziar As piscinas Depois De esvaziadas As piscinas Eles vão Começar A pensar No problema Maior Que é O Corium O Corium É O Núcleo Do reator O Cor Que derreteu Então Inicialmente Como eu falei Logo depois Que Teve o Superaquecimento A temperatura Pode ter Atingido De 3.000 Graus E Aquilo Derrete Concreto Faz Buraco Em Qualquer Coisa E Aí Se você For Olhar Para O Que Eles Fizeram Então Para Atenuar Esse Problema Eles Têm Que Manter O Reator Que Eles Não Sabem Exatamente Onde Está Resfriado Tem Que Perfeitura De Perfeitura Sobre E E Aí Um Outro Problema Que Também Está Acontecendo Na Usina É Com Esse A Essa Infiltração De Água Que Tem Aqui Então Tem Umas Montanhas Atrás Da Usina Que Estão Aqui Para o Esquerdo Para o Lado Direito Tem O Mar Então Eles Descobriram Que Tem Água Subterrânea Que Está Passando Por Ali Onde Agora Tem Água Contaminada Já Que O Reator Fez Um Buraco Onde Ele Deveria Ficar Contido E Ninguém Sabe O Quanto Pode Estar Rachado Esse Concreto Ali E Tudo Enfim E Aí Tem Água Dessa Aí Que Entra Em Contato Com A Água Contaminada Do Reator E Está Indo Para O Mar Então Eles Começaram A Congelar O Chão Fazer Barreiras De Gelo Literalmente Para Impedir Que Essa Contaminação Continue Acontecendo Aqui Tem Algumas Imagens Tem Uma Barreira Física Digo Mecânica Na Contaminação Da Água E Aí A A Pior Parte Que Eu Falei É Essa Aqui Que Agora Esse Ano Que Eles Começaram A Conseguir As Primeiras Imagens De Imagens Bem Próximas Do Reator Porque O Reator Emite Muita Radiação E Mesmo Um Robô Não Funciona Por Muito Tempo Perto Dele A Eletrônica Dele É Atingida Pela Radiação Então Eles Colocaram Lá Dentro Agora Um Robô Que Monitora A Temperatura Da Água E A Altura Do Nível De Água Então Assim Está Vazando Água O Tempo Todo E Eles Estão Jogando Água O Tempo Todo Dentro Do Reator Com Esse Robô Eles Monitoram Para Não Deixar É A Água Secar O Que Faria E Se a Temperatura Volta A Subir A A A A A A A E Aqui É Uma Representação Do Córion Que Ele Falou Que Então O Córion Provavelmente O que Aconteceu Foi Isso Aqui Então Ele Saiu De Dentro Do Núcleo Aqui Está A Piscina Com Combustível Usado Então O Núcleo Do Reator O Combustível Estourou Aqui Vazou E Está Aqui No Fundo Pode Ter Feito Um Buraco No Concreto Eles Tenderam A Falar Disso Mas É O Que Provavelmente Aconteceu E Essa Parede Aqui Se eu Não Estou Enganado Siga Uns Três Métros De Concreto Ninguém Sabe Exatamente Onde Está O Núcleo Do Reator Derretido Ele Fica Tipo Um Magma Então Entre as Várias Alternativas Que Já Pensaram Para Resolver O Problema Do Corium Em 12 De Julho Do Ano Passado Eles Vieram Com A Proposta Para Prefeitura De Fazer Um Sarcófago Igual De Chernobyl E O Sarcófago É Simplesmente Encher De Concreto E Esperar Eventualmente Séculos Para Poder Ir Mexer Com E Tirar Aquilo De Lá A Prefeitura Negou Completamente A Ideia Então Por Isso Não Não Foi Para Frente Mas Assim A Proposta De Quem Está Responsável De Resolver O Problema Do Acidente Era De Simplesmente Jogar Concreto Em Tudo E De 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 Um Outro Ponto Bastante Complicado Contaminação Por Radiação Se Isso Vai Gerar Doença Ou Não E Aí Tem Um Monte De Problemas É Um Negócio Muito Difícil De Terminar Porque Estou Falando De Uma População É Um Negócio Que É Estatístico E Um Câncer Demora Pode Demorar Décadas Para Se Desenvolver No Caso De Contaminação Com Com Radiação É Meio Comum Ter Problema Na Tireoide Câncer De Tireoide Que É Bem Fácil De Diagnosticar E Tratar É Meio Fácil De Associar Ele Com Contaminação Por Iodina E Outras Coisas Mas Na Média Não É Então Assim O Pessoal Do Lado Da Nuclear Igual Esse Cara Aqui Tende A Falar Que A Ação Está No Nível Seguro E Que Um Número De Talvez Algumas Centenas De Casas De Câncer Vão Ser Causados Por Causa Da Radiação Que Já Vazou De Lá E Se Você For Ver O Outro Lado Outro Extremo Da História As Pessoas São Mais Contra Energia Nuclear Eles Vão Falar Que O Número De Câncer De Leucemia Por Causa Disso Vai Ser Um Milhão Ou Coisa Assim Eu Não Acho Que O Número Vai Ser Tão Grande Como Um Milhão Assim Mas Com Certeza Não Vai Ser Tão Pouco Também E Como Não Dá Para Afirmar Que Vai Ser Tão Pouco Que Vai Ser Tão Muito Fica Uma Discussão Meio Sem Fim Essa História O Que É Fato Que Dá Para Dizer É Por Exemplo Isso Aqui Então Na Região De Fukushima Que Foi Mais Contaminada Eles Do Município Estou Falando Não Só Do Reator Eles Rapam A Camada De Cima Do Solo Enche Esses Sacos Aqui E Vão Empilhando E Você Tem Então Centenas De Milhares Pelo menos 100 mil Pessoas Que Foram Evacuadas E Não Podem Voltar E Tem Todo Esse Processo De Descontaminação Rádiação Que Que É Um Negócio Bem Maluco Assim A gente Não Sabe Quando Isso Vai Acabar Não Sabe O que Vai Acontecer Aí A Empresa O Governo Dizem Que A Radiação Está Em Um Nível Aí Vai O Pessoal Do Greenpeace Lá Por Exemplo Esse Cara Esse Vídeo Aqui É Do Greenpeace Aqui Eles Estão Juntando Material Aí O Pessoal Do Greenpeace Vai Lá Junto E Eles Falam Que Não Que O Nível Da Radiação Não Está Tão Pouco Então Olha Isso Não É Simples Não Dá Para Calcular O Que Vai Acontecer Quanto Tempo Vai Demorar Quanto Isso Vai Custar E Tem Imensos Problemas Com Esse Negócio Aí O Japão É A Energia Nuclear Tem Uma Importância Fundamental Para Eles Porque Eles São País Muito Pobre Em Recursos Então Eles Têm Poucas Fontes De Energia E Gastam Muita São País Muito Industrial Então Quando Eles Param Com Nuclear Eles Tinham 50 Reatores Funcionando Quando Eles Desligam O Reator Eles Substituem Isso Por Carvão Ou Gás Principalmente Gás Que Eles Têm Comprado Do Quatar Então Gás Liquefeito Gás Natural Liquefeito Que Tem Que Viajar Metade Do De Um Hemisfério Para Abastecer A Energia Lá Então É Uma Discussão Enorme Que Acontece Desde 2011 Se Vai Parar Ou Não Com Nuclear Os Reatores Todos Foram Desligados Por Um Tempo Passaram Todos Por Um Processo De Revisão Eles Começaram A Religar Alguns Mas Sobretudo Ou Exclusivamente Reatores Estão Do Lado Interno Eu digo Interno No sentido De Não Estar Expostos Ao Pacífico Que Onde O tsunami Não Deve Bater Isso Isso Ilustra O Fato De Que Todo Mundo Concorda Que Esse Lado É Mais Perigoso E Em Fukushima Ainda Tem 5 mil Barros De Combustível Nas Piscinas E Três Reatores Que Derreteram E Que Ninguém Sabe Exatamente Nem Onde É Que Está Por Quanto Tempo Vão Durar Mesmo Que Não Houvesse Qualquer Acidente Como A Condição De Fukushima O Que Se Faz Com Esses Vasilhames Cheios De Combustível Nuclear Então Quando Você Desmonta Uma Usina É Você Vai Tirando As Barras Enfia Dentro Desse Negócio Aqui E Leva Para Algum Lugar A Não Sei O que Isso Significa Enfim No Mundo Inteiro O Máximo Que Já Fizeram Com Com Esse Negócio Foi Simplesmente Empilhar Ele E Ficar Esperando E Aí É Interessante A Gente Incluir Nessa Discussão O Fato De Que Chegou A Hora Dos Reatores Brasileiros Passarem Pelo Mesmo Processo Então Agora O Eletronuclear Está Propondo Que A Gente Construa Eu Digo A Gente Porque O Brasil Faz O Que Ele Chama De Unidade De Armazenamento Complementar A Seco Então Então Tirar O Combustível Que Está Nas Piscinas Dos Reatores De Angrão I2 Porque As Piscinas Estão Começando A Encher E Colocar Naqueles Vasilhames E Colocar Nesse Pátio Deixar Sob Vigilância E Por Quanto Tempo Até Que Alguém Encontre Alguma Coisa Para Fazer Com Combustível Nuclear Utilizado E Isso Pode Demorar Séculos Com Certeza Então Só Para Ilustrar No Caso Brasileiro Esse Que É Relatório Da Eletronuclear Então Em Agosto 2016 Então A Piscina De Angra 1 1252 Duas Células De Capaz De Armazenamento E 945 Guardadas E Esgotamento Dela Previsto Para 2021 Se Eu Entendi No Tipo De Reator Que A A Ano Mais Ou Menos Um Terço Dessas Barras Aqui Que Ele Elemento Combustível Saem De Dentro Do Reator E Vão Para Piscina Então A Piscina Está Cheia O A Que 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 Colocar Nos Vasilhames Então Tira De Angra 1 Pega Cada Elemento Combustível Coloca Num Canister Coloca Num Casco De Transferência E Aí Guarda Isso Num Módulo De Armazenamento Vertical Ou Horizontal Esse Negócio Fica Morno Ele Fica Liberando Calor Ainda Vai Ficar Por Séculos E Aí Depois Disso Tudo Ninguém Tem Plano Para Fazer Mas Provavelmente A gente Vai Arrumar Um Jeito De Fazer É Isso Que Eles Vão Dizer Com Todo Esse Contexto Que Eu Falei De Um Acidente Usando Ele Para Ilustrar Como Funciona O Reator E Quais Alguns Problemas Que A Gente Tem Lá É O Drama Então É Seguinte No Caso O Brasil A Angra 1 Angra 2 Angra 3 E Agora Estão Querendo Fazer Uma Unidade De Armazenamento A Seco Ali Quem Pode Garantir Que Não Vai Acontecer Nada Com Isso Com Esse Lixo Que Não Vai Acontecer Um Acidente Que Não Vai Cair Um Avião Em Cima Ah Mas O Prédio É A Prova De Terremoto Enfim A A Gente Falha Em Fazer Vários Tipos De Construções Assim E Mais Do Que A Gente Falhar Pode Simplesmente Acontecer De A Gente Fazer Como Planejado Que Aconteceu Em Fukushima E Vim Um Tsunami Muito Mais Potente Do Que Se Esperava É Então Isso Ilustra O Que Eu Sugiro De Discussão Para Para Ser Feita É Sobre Essa Ideia De Que A Energia Nuclear Pode Ser Uma Caixa De Pandora Já Que O Problema Aparentemente Não Acaba Ainda Que Aparentemente Quem É Pronuclear Tem Uma Solução Eu Não Sei Eu Acho Que Sim A Minha Opinião A Minha Posição Pessoal Agora É Que Sim E Aí Alguns Vão Falar De Também Ah Não Mas Dá Para Reprocessar O Combustível Eu Não Lembro O Nome Que Certinho Da Usina Lavre Le Avre Não Le Avre É o nome De um Prédio Enfim Tem uma Estação De Reprocessamento France Reprocessing Nuclear Fuel Laag Desculpa Então Laag Eles tem uma Estação Onde Eles Tem A Maior Conta De Combustível Do Planeta Guardada Incluindo Muito Plutônio Tem Muita Informação Sobre Isso Quem Quiser Ver Alguma Coisa Mas Entre Os Problemas Que Tem Laag A A Pode Discutir Laag Ocean Contamination Aí Você Vai A Achar O Seguinte Problema Pipe Aqui Está Então Você Tem Uma Super Estrutura Para Processar O Combustível Nuclear De Várias Várias Usinas Europeias E Delas Sai Um Resíduo Nuclear Que Está Diluído Em Muitos Mil Bilhões Bilhões De Vezes Diluído Na Água O Problema Que Então Esse Cano Vai 4 Km Mar Adentro Tem Uma Porção De Fotos Aqui Se Procurarem Vão Achar Mais Mais Informações Eu Vi Um Canal De TV Francesa Enfim Um Monte De Lugar Que É Procede Então Esse Cano Aqui Vai Mar Adentro E Ele Está Continuamente Jogando Uma Baixíssima Concentração De Material Radioativo Fora Então Eu Entendo A Ideia Da Diluição Que O Pessoal Pro Nuclear Tende A defender Que Ela Funciona Mas Eu Sou Tentado A Pensar Que Eu Não Sei Pelo Menos Porque Plantas E Qualquer Ser Vivo Pode Concentrar Esse Combustivo Então Se Uma Planta Concentra Resíduo Nuclear Igual Os Fungos De Fukushima Estão Se Enchendo De Césio Então Se Um Outro Animal Vai Lá E Come Essa Planta Esse Fungo Que Está Cheio De Césio Enfim É É Uma Contaminação Que Não Tem Muito Por Onde Acabar Aí Fala O Césio Tem O Tempo De Vida Curto Tem O Tempo De Vida Curto Mas Curto Ainda Algumas Décadas Curto Não É Segundos Ou Minutos Então Ele Continua Sendo Um Problema Por Muito Tempo E Se E Se Você For Ficar Todo Mundo Do Mundo Inteiro Tem 450 Reatores Se Você Vai Ficar Jogando Combustível Nuclear É No Oceano Inclusive O Reino Unido Nuclear Fuel Ocean O Reino Unido Fazia Isso Literalmente Nuclear Fuel Deixa Ver Se Eu Acho Algum Vídeo Não Ocean Disposure Disposure Of Relative Waste O Reino Unido Jogava Lixo Em Barris Deixa Ver se Tem Alguma Foto Aqui Enfim Não Estou Achando A Foto Mas Tem Toda Uma Região Aqui Que Está Cheio De Combustível Que Eles Simplesmente Enfiavam No Latão E Jogavam Lá No Fundo Eles Fizeram Isso Até 93 Enfim Acho Que Eu Já Inclui Vários Elementos Na Discussão Agora No Final Ficou Um Pouco Mais Bagunçado Mas O que Eu Quero Ilustrar Com Isso É Que Eu Não Acredito Que Alguém Tenha Até o Momento Uma Solução Definitiva Para O Lixo Nuclear Seja Para O A Gente Já Tem Ou Para Que A Gente Está Produzindo Isso Aqui Por Exemplo É Um Documentário Que Eles Falam Sobre Esse Problema Do De Jogar O Lixo Diluído No Meio Do Oceano Enfim Obrigado E Vamos Ver Se Consegue Fazer A Discussão Produtiva Tchau